Quem quer conversar comigo em particular? Os alunos saem de correr risco da rua para vir para a escola para correr risco dentro da escola. Olha a situação da sala de aula. Essa é a situação da nossa sala de aula. Os alunos do quinto ano para a Secretaria de Educação estão vendo aí que isso é uma vergonha. Só tristeza para os nossos crianças. Correndo o risco de cair um pedaço do teto na cabeça. A situação das paredes, tudo descascado, o teto caindo. A situação está bem precária aqui. E os pais ficam revoltados com essa situação. Tem como meu filho vir para a escola estudar e de repente cair um pedaço do teto na cabeça dele. Então só para mostrar para vocês aí da comunidade a situação que está aqui na escola Bosco Preiradovi. é um ensino fundamental. Tchau. 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 Tchau.